Oi pessoal, estou aqui passando para dar uma dica rápida de como segurar o bisturi corretamente e também fazer um desbaste que não vá te causar algum tipo de problema, como cortar e também para facilitar aí o seu lixamento. Então, vamos lá, vamos relembrar, nós vamos segurar o cabo do bisturi aqui no terceiro espaço, vamos segurar na ponta do bisturi como se fôssemos escrever. Inclusive, essa forma de segurar é legal porque você consegue limitar aqui o tamanho do bisturi, para você de repente fazer uma área maior ou uma área menor, então você limita aqui. Na hora de desbastar, você não deve inclinar o bisturi. Você deve deitar o bisturi para tirar camadas bem fininhas. Se você inclina, você vai tirar como se você estivesse tirando lascas e isso depois vai dificultar o seu lixamento. Então, não esqueça, deite bem esse bisturi, tire camadas bem finas para depois facilitar o seu lixamento. Até a próxima dica!